Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu queria falar sobre uma denúncia muito grave que está sendo feita no âmbito da saúde pública brasileira. A denúncia é de que os números do coronavírus estariam sendo escondidos, estariam sendo ocultados para não sei que objetivo, porque qual o objetivo disso? De que adianta dizer que não morreram tantas pessoas, ou que morreram menos do que efetivamente morreram, e por que alguém em sã consciência, respondendo no exercício do poder público, faria algo assim? De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, eu não acredito muito na Folha de São Paulo. Eu recomendo também que você acredite, porque não é que a Folha de São Paulo seja um órgão que não tenha personalidade jurídica, nós falamos muito sobre isso, eu gosto muito de falar sobre meios de comunicação. Ele tem personalidade jurídica e pode tranquilamente responder pelos seus atos, mas é porque o jornal, tanto a Folha de São Paulo, quanto grande parte da imprensa brasileira, sobre a maneira, os grandes jornais, os grandes meios de comunicação, eles estão hoje numa campanha aberta, numa campanha declarada contra o atual governo. Parece que eles faziam parte dos governos anteriores, do PT e do PMDB, porque o PT e o PMDB eram consorciados no saque ao país, e ficaram insatisfeitos em terem sido defenestrados de certo modo. Quer dizer, o atual governo, ele paga publicações dentro daquilo que é a realidade, dentro daquilo que é importante ser divulgado em campanhas específicas na área de saúde, na área de educação. Mas nega para esses veículos grande parte do dinheiro que eles recebiam como uma verdadeira mamata e afronta a sociedade brasileira. Então, realmente, é importante a gente ter essa informação para analisar. Por que alguém faria esse tipo de divulgação? Isso me remete a um fato que aconteceu aqui no estado do Piauí, nos anos 60, na época da ditadura militar. O jornalista Deoclésio Dantas foi que me contou isso. Ele dizia que recebeu, na Rádio Pioneira, como apresentador do programa correspondente do interior, que era o programa de maior audiência na época, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, aqui no estado do Piauí. Então ele recebeu um telegrama por parte do Ministério do Exército. O Ministério do Exército tinha o Departamento de Controle e Censura dos Meios de Comunicação. Então, vai lá o que é que dizia o documento. De ordem do senhor ministro da Saúde, não se pode falar sobre o surto de meningite que assola o Rio de Janeiro. Repare bem, o surto de meningite era um fato desconhecido na grande maioria dos estados e municípios brasileiros. Praticamente ninguém fora do Rio de Janeiro. Tem que se lembrar que nós estávamos nos anos 60. Não tinha internet, não tinha rádio interligada nacionalmente, redes de rádio. O sistema de televisão em rede estava praticamente se formando e não era feito ao vivo. As transmissões, as gravações eram feitas num dia e veiculadas muitas vezes, dois ou três dias depois, nas cidades da região Nordeste, nos estados mais distantes dos grandes centros de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, não existia como as pessoas saberem desse surto de meningite. Os jornais, para que se tenham uma ideia, isso aqui me foi dito pelo jornalista e professor universitário, Carlos Said. Carlos Said me disse que aqui o jornal chegava, era uma semana depois, três, quatro dias, até uma semana depois. Então, como é que as pessoas iriam saber do surto de meningite? Então, se os jornais lá estavam censurados. Aí, eles mandaram aqui o telegrama. O Deocles pegou e leu. De ordem do senhor ministro, não se pode falar sobre o surto de meningite. Quer dizer, de imediato, todo mundo ficou sabendo do surto de meningite. A mesma coisa aconteceu em outros estados brasileiros, onde os jornalistas de emissoras de rádio receberam tais determinações, passaram adiante e o Brasil inteiro, quer dizer, ficou sabendo. Não adianta essa história de censura, porque as pessoas têm condições de saber a verdade. Até porque não existe uma única fonte de informações. Não é só o Ministério da Saúde que pode informar. O Ministério da Saúde, ele identificou agora uma forma de combater os veículos que fazem oposição ao governo federal. Então, segundo a denúncia da Folha de São Paulo, o governo federal estaria escondendo dados sobre o coronavírus, divulgando uma tabela com três itens. Seriam os infectados, os recuperados e os em recuperação. Não existem, por exemplo, os indicadores sobre mortos pela pandemia. Esses não estão sendo colocados nessa tabela atualmente divulgada pelo Ministério da Saúde, sem contar com o fato de que, nas gestões anteriores, por exemplo, na gestão do Luiz Henrique Mandetta, e eu não estou aqui fazendo análise sobre a personalidade, sobre a biografia do Mandetta, não. Falando como, tecnicamente, ele se comportou no Ministério da Saúde, foi colocando ali o fato de que, cinco horas da tarde, você tinha nas entrevistas coletivas a atualização sobre os dados do Covid-19. Com o Nelson Teich, esses dados passaram a ser divulgados mais tarde um pouco, às 19 horas, dificultando, evidentemente, o trabalho de cobertura da imprensa, Jornal Nacional, fechamento das redações, e agora o Ministério da Saúde só está divulgando isso após as 21 horas, ou seja, em horário para maiores, onde praticamente todas as redações já fecharam as suas páginas de cidades, de ciência, saúde, e fica só alguma questão de política e de chamada da primeira página para levar para as oficinas de impressão no final da noite, tipo 11, 12 horas. Mas é o seguinte, a ideia que nós temos é que existe hoje uma situação complicada para o Brasil no tocante à governabilidade e no tocante ao tratamento com a imprensa e da população em saber se essas informações são verídicas. Porque me vem agora aqui uma lembrança de que essa campanha, ela é real. Existe uma campanha dos meios de comunicação contra o governo, isso não pode se negar. E, da mesma forma, essa estratégia do governo, ela pode até alegrar as pessoas, mas ela não resolve absolutamente o problema da doença. E ela não resolve o problema também da conscientização da maioria da população que hoje clama pela reabertura de uma maneira que nos preocupa sinceramente. Quer dizer, pode ser que o problema se resolva agora com a mudança de posicionamento da Organização Mundial de Saúde, que admite, finalmente, a utilização da hidroxicloroquina associada com outros medicamentos em seu protocolo de recuperação para o Covid-19. Ah, mas a Folha de São Paulo, o Globo, o TV Globo e o Estadão são parte de uma conspiração internacional? Vamos deixar de conversa, tá? Vamos trabalhar a questão da luta contra a pandemia. Você acha que isso vai levar a gente para lugar nenhum? É porque a Folha de São Paulo é comunista. É porque a Folha de São Paulo é capitalista. Ela tem um consórcio com a OMS. Que tem consórcio com a OMS coisa nenhuma? O novo coronavírus é uma doença mundial, está afetando o mundo inteiro. Ah, mas o Jorge Soros está por trás disso. Está por trás de coisa nenhuma que está por trás disso aí. É um vírus invisível que está nos afetando a todos e que nós ficamos discutindo coisas completamente innecesárias como essa de que seria uma conspiração. E o próprio governo contribuindo para a desinformação ao divulgar cada vez mais tarde, entendeu? Nós ficamos procurando detalhes, coisinhas miúdas, quando o grande problema hoje é informação. Nós precisamos de informação para nos proteger. E precisamos de menos debates infrutíferos completamente inúteis, inutilizados na própria origem. Porque a grande maioria das pessoas que apresentam suas teorias conspiratórias não tem conhecimento nenhum. Outro dia eu entrevistei o prefeito Firmino Filho, de Teresina, fizemos uma live de mais de uma hora de duração, quase uma hora e meia, onde ele dizia o seguinte, a pessoa lê um artigo de 350 caracteres e já se acha doutor em epidemiologia, já se acha doutor em novo coronavírus, em combate à doença, em utilização de protocolos de saúde. Pelo amor de Deus, gente. Isso, sinceramente, é uma coisa que denigre a nossa própria condição de brasileiros e de seres humanos, já que é um problema mundial. Olha, nós gostaríamos muito que se resolvesse já a partir desse protocolo novo, quer dizer, quando se combate a doença no começo, está provado que a hidroxicloroquina tem um efeito saudável. Ela recupera, ela é capaz de recuperar a pessoa, ao contrário do que foi dito aí pelos grandes especialistas, que nós temos especialistas para tudo, de que seria um placebo irresponsável, um placebo sem qualquer sentido, entendeu? E a própria OMS retira seus estudiosos, os artigos que haviam sido publicados na publicação de Lancet, que é uma das maiores publicações especializadas na área de saúde e ciência, e retiraram o seu parecer contrário ao uso da hidroxicloroquina. Então agora se pode usar a hidroxicloroquina, inclusive com o aval da OMS, independente dos protocolos, aí no caso, os prefeitos, os médicos, é o ato médico que vai dizer, como foi colocado pelo prefeito de Teresina, o ato médico é que vai dizer qual é a medicação, mas eles já estão autorizados a utilizar a hidroxicloroquina. E o panorama dessa situação, ela vai mudar definitivamente quando descobrimos uma vacina eficiente. Quer dizer, infelizmente, o que nós não temos é vacina para o mau caratismo, para a vigarice extremada e para a falta de vergonha e de compromisso com o interesse da sociedade. Para esse tipo de situação, nós ainda não temos vacina e ainda não temos também para o novo coronavírus. Mas a nossa expectativa é de que surjam em tempos iguais e o quanto antes possível, tanto para combater o Covid-19, quanto para combater a roubalheira nos cofres públicos que se espalhou no país, também em tempos de pandemia. Quer dizer, políticos metendo a mão no dinheiro que seria destinado ao atendimento de doentes. É uma notícia triste. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.